E eu acho que o Vasco, inclusive, tem pessoas que eu conheço, que estão lá dentro, que são pessoas muito competentes e muito bem intencionadas. Pode citar? O Adriano, por exemplo, vice-presidente de Finanças, é meu colega do BNDES. Ele é contador, muito competente, vascaíno doente. E outros que estão com ele. Lá do BNDES tem uma meia dúzia ali com o Adriano. Sei que tem o Carlos, o Leandro. Tem outros lá que estão, gente assim que eu teria plena confiança de entregar a minha empresa para eles. E eles estão lá, são vascaínos doentes. O Luís Melo, o CEO, é excelente executivo. Foi presidente da Apfut na época que eu fui conselheiro, então eu conheço ele bem. Ele é um executivo de, vamos dizer, de alta categoria. Agora, não dá para imaginar uma solução fácil. O Flamengo chegou onde chegou porque sofreu durante 4, 5 anos. Outros clubes, ainda que tenham a facilidade, de repente, do aporte financeiro da SAF, vão ter que sofrer também, mas vão ter que entender que precisa sofrer. Mas vendo ali a luz no fim do túnel. E para que você consiga ver a luz no fim do túnel, você precisa ter potencial. Isso o Vasco tem. Então, eu não ficaria desesperado, mas também teria consciência de que todo esse sacrifício que a torcida do Flamengo fez, eu acho que a torcida do Vasco estaria disposta a fazer também. O problema do Vasco, que eu acho que é um problema diferente do Flamengo e talvez até dos outros clubes, é que, politicamente, o Vasco virou um negócio quase que ingovernável. Minha opinião como Vasco caindo. Talvez a coisa que o Vasco caindo hoje mais comemora, Bandeira, não é nem só a questão da gestão de capital, é conseguir afastar a política do Vasco do futebol. O Vasco chegou nesse ponto, que é um clube que não consegue realizar uma eleição, tudo do Vasco é judicializado, é o Vasco caindo entre eles lá, um querendo puxar o tapete do outro. Então, no caso do Vasco, eu não vejo outro caminho a não ser terceirizar o futebol, vamos colocar assim. É a minha visão. Mas essa é uma situação que pode se resolver, se fazer um grande pacto. No Vasco, no Vasco eu não consigo ver esse grande pacto. Da mesma maneira que eu não posso dar palpite na questão da SAF, eu não vou dar palpite na política vascaína. Mas eu entendo que se fosse no Flamengo, eu acho que poderia se pensar num grande pacto para se chegar em um denominador comum, uma rota comum, deixando as vaidades e os interesses de lado. O senhor está tendo problema hoje com as pessoas que estavam junto no Achapa, o Paulo está quebrando esse grande acordão. Mas é meia dúzia de pessoas que aí se juntam com os grupos fisiológicos lá dentro do Flamengo, e aí troca cargo. Mas é claro que a gente tem que fiscalizar sempre. A situação financeira do clube parece que não sofreu nenhuma deterioração depois que pode ser... Tudo na vida a gente tem que ficar alerta. Transparência é fundamental, fiscalização é fundamental, boa governança é fundamental. Então, no caso do Flamengo, aparentemente a situação está boa, mas a gente tem que ficar sempre de olho, e isso é normal. Você acha que existe a possibilidade de alguma gestão fazer um monte de cagada o Flamengo voltar ao processo anterior a 2013? Você vê isso com possibilidade de acontecer? Teoricamente sim, mas eu espero que não aconteça. Hoje, inclusive, a gente tem salvaguardas no estatuto que nós implementamos também durante o nosso governo, que já impedem, por exemplo, a apropriação em débita vai, a partir de 2015, é considerado uma falha grave, uma transgressão, gestão temerária, e se acontecer, o gestor responsável pode, inclusive, responder com bens pessoais e pode sofrer um processo de impeachment. Isso foi na época, inclusive, do Profute, quando o Flamengo estava propugnando pela aprovação do Profute, nós resolvemos dar o exemplo em casa. Tudo que nós estamos propondo aqui no Profute, nós já fizemos lá.